Fala galera, vou mostrar pra vocês mais um trabalho aí do Encadernações Caseiras Encadernada Os Vingadores, Heróis Renascem e Os Vingadores Capa, guarda preta, todas as edições dentro e tal, ok Guarda do verso e a quarta capa, ok? Doze edições, mais a mini capinha, mais o mini poster, na verdade Lombada, seguindo o mesmo padrão É isso aí gente, valeu e até a próxima